Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de poder participar dessa série de debates que foi organizado pela Secretaria do Planismo Diplomático, por orientação do ministro Figueiredo, na qualidade de moderador do painel temático número 8, que se refere às relações com a Ásia e também à participação do Brasil nos mecanismos regionais, tais como o BRICS, o IBAS e outros. As discussões foram extremamente ricas, extremamente interessantes para a minha própria orientação e para a finalidade de subsidiar a confecção do livro branco sobre política externa. Eu, particularmente, estou muito satisfeito com a riqueza das informações e das provocações, das opiniões levantadas durante essas últimas quatro horas, de modo que é com grande prazer que eu me refiro a esse exercício como tendo sido plenamente exitoso. Nós estaremos preparados para, na sessão de encerramento, poder apresentar um relatório que estará a cargo do embaixador Clodoaldo Guenei sobre como se realizaram essas discussões na tarde de hoje.